Nossa, até perdi a voz aqui, eu já tô gritando, xingando de maca, mas perdi a voz já. Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tiro Lens e vai ser feliz. E hoje a gente vai falar daquela polêmica que envolve câncer, que todo mundo acha que sabe tudo. Alimentação. Se o médico diz que carne vermelha tem que ser consumida com parcimônia, porque existem alguns compostos que podem provocar ou facilitar o aparecimento de câncer, as pessoas já dizem o quê? Ó, escutei aí que nunca mais pode comer carne vermelha, toda carne vermelha não presta, embutido também, esquece nunca mais. Olha, a carne branca aí pode, mas também tem que ver aí a procedência do seu frango, tem que ver a procedência desse peixe, esse salmão aí, que dizem aí que é dessa cor aí, porque coloca uma cor, tem que dar uma olhada nisso aí, ó, porque tudo causa câncer, não pode comer essas coisas não. E aí, depois de estar em tantas essas coisas e as milhões de perguntas que chegam até mim, dizendo como era a sua alimentação antes do câncer? Isso pra mim é praticamente um, o que você comeu, o que te deu essa doença? Porque assim, quando a pessoa não tá te acusando que você, é, Deus não te ama por isso que ele te deu câncer, se você é uma má pessoa, guarda-mago por isso que você tem câncer, ela tá falando que você teve câncer, que você comeu carne, que você comeu uma salsicha ali num cachorrão no outro dia, que você comeu uns nuggets quando você era criança, as pessoas, elas vão encontrar maneiras de justificar uma coisa que não tem justificativa e, mais principalmente, não é da porra da sua conta. Passado este momento de desabafo total, eu fui angariar fontes seguras, vocês sabem que fonte é uma coisa muito importante aqui nesse canal, sobre os estudos em relação à alimentação e câncer, quais são as verdadeiras relações estudadas até hoje. Todas as informações que eu tô falando vão ser vários links, vão estar todos listados aqui embaixo, a sua maioria são do site Vencer o Câncer, que é um site, que na verdade é um instituto, coordenado pelo Dr. Drauzio Varello, Dr. Maluf e o Dr. Buzayde, que são médicos oncologistas bem conceituados aí no Brasil e é um portal muito bacana pra você tirar suas dúvidas. O primeiro ponto que eu queria abordar é um clichêzão que não anda tanto na moda mais não, que é a bendita da graviola. As pessoas acham, e muitas fazem toda essa propaganda, que se você comer bastante graviola, tomar chá de folha de graviola, comer qualquer caralho da parte da graviola, que você vai curar o câncer. E aí uma nutricionista do Hospital Aseca Margo disse que durante o tratamento, especialmente durante o tratamento de quimioterapia, a graviola em excesso pode ser tóxica pro fígado e pros rins. E ela afirma que não há estudo nenhum que prove que a graviola tenha qualquer efeito sobre o crescimento ou diminuição de um câncer. Dito isso, ela também acrescenta que todo tratamento conceituado e dito como natural tem que ter aprovação do seu oncologista. Então ficou muito brava de ver um monte de paciente que, pela sua necessidade, no momento de sofrimento, acaba caindo na conversa, essas pessoas sem noção, que é doutor não sei das quantas, conceituado não sei das quantas, mas é engraçado que essas pessoas nunca apontam resultado, eles só apontam o que tem que fazer, agora os resultados você nunca vê. Diferente de uma pesquisa científica que tem divulgação em revista, divulgação em periódico, entendeu? Então, gente, ó, se a gente tá mais informado, a gente tem que contaminar as pessoas com essa informação, pra que as pessoas, quando elas estão no início do tratamento, como você já esteve e eu já estive, em que a gente fica totalmente vulnerável, que a gente não caia nessas balelas que as pessoas dizem pra nós. Vamos falar agora sobre carne. Foi divulgado na ASCO do ano passado, que é um grande evento de oncologia, que foi uma união de estudos e a Organização Mundial da Saúde disse que carne processada, o que é carne processada? Salsicha, bacon, peito de peru, presunto, todas essas coisas assim, esses frios, salame, essas coisas assim, há uma chance, olha como é específico esse dado, se houver o consumo de 50 gramas dia, aumenta dentro da vida inteira de uma pessoa as chances de câncer de coloretal no estômago em 20%. Vamos analisar esses dados, ó, é câncer, a pesquisa foi pra câncer coloretal e estômago. Gente, existem mais de 100 tipos de câncer. Por exemplo, câncer de ovário tem várias gradações dentro, câncer de mama tem várias gradações. Cada tipo específico desse funciona de uma maneira. Então a carne processada, ela pode ser a mola propulsora de um câncer de coloretal? É possível, os estudos mostram. Ah, mas isso serve pra câncer de ovário? Pô, o estudo não falou. E que é uma questão geral, já que os médicos falam, que a gente tem que reduzir o nosso consumo de embutidos, carne processada e carne vermelha? E isso a gente entende. Agora, passar daí pra falar que todo mundo que come carne ou processado vai ter câncer, eu acho que é um pouquinho demais. Outro dado é que em relação à carne vermelha, a cada 100 gramas consumidas, aumenta a chance de câncer de intestino, de próstata e de pâncreas em 17%, ó, mais específico. E aí a gente vê todos esses dados e pensa, pô, nunca mais vou comer carne vermelha. A carne vermelha tem altos índices de proteína, ferro, vitaminas, ela é, sim, importante. Os médicos, nesses links que eu deixei aqui embaixo, eles recomendam de duas a três vezes por semana. Consome um peixe, consome um frango, entendeu? Mas não fica nessa loucura de que você vai ter uma recidiva se você comer um pedacinho de carne no churrasco, se você fizer aquele bife maravilhoso cebolado na sua casa. Não cai nessas coisas assim de muito... Bah, não pode! Dicas gerais, então, que esses médicos dizem sobre alimentação é que a gente tem que consumir, em maioria, carnes magras do que carne vermelha, mas ainda tem que consumir carne vermelha, frutas, verduras e a questão dos carboidratos, que é bem polêmica. Os últimos estudos, de acordo com esses médicos, é que quanto menos de carboidrato a gente consumir, melhor. Vocês sabem que eu moro sozinha aqui em São Paulo. As primeiras vezes que eu fui comprar as verduras, os legumes, eu fiquei assustada com o tanto que se gasta. É realmente muito caro. Mas a gente colhe muitos benefícios de fazer o consumo dessas coisas. Teste novas receitas com vegetais. Eu ando gostando bastante de vegetais assados. Você tempera com um pouquinho de sal e azeite. Fica maravilhoso. Então, assim, descubra também novas formas de comer aquelas coisas que não são tão fáceis de comer assim. E aí você vai ter um equilíbrio no seu organismo, mesmo que isso não apareça pra sociedade. porque você não tá magra, esbelta, linda e maravilhosa. Você tá linda e maravilhosa só pra você mesmo, que é o mais importante. Então, espero que esse recado tenha sido dado, que você que fica... Ah, se a pessoa teve câncer, que comeu isso, que comeu aquilo, por favor, começa a ler um pouquinho. Para de falar merda. A gente se vê, então, no próximo vídeo, que eu espero que eu esteja um pouquinho mais controlada e menos estressada. Tá? Tchau!